Na dona melhor marca pessoal 4,15,97 Mas foram tempos, como eu disse, muito, dá muita esperança Nós estamos em busca de índice pra final Vem aí, afinal, melhor tempo é a Aline Rodrigues na raia número 4 Muito bem, as raias pra você passando mais uma vez A Júlia Rodrigues na raia de número 1 A Betina está na raia de número 2 Ana Marcela na raia de número 3 A Aline da Silva Rodrigues na raia de número 4 A Maria Paula na raia de número 5 Na raia de número 3 A Aline da Silva Rodrigues na raia de número 4 A Maria Paula na raia de número 5 A Aline da Silva Rodrigues na raia de número 4